Confesso, tô feliz igual em dia das crianças Por 10 mil civis vendo o paradeiro de um pilantra Antigo parceiro de corre arsenal Que virou testemunha de acusação no meu processo criminal Em vez de no prédio, tu tem que ser homem até o final Prefiro trocar a honra por um perdão judicial Num B.O. por uma fração de segundos vacilou E foi filmado pela câmera do elevador Imagina a Record e Band toda tarde Gerou detenção em tempo recorde Pelo debate sujou porque o AP era de um juiz poderoso Que exigiu seis presos e três na boca de lobo Por ironia o gravata que eu paguei pro traidor Me alertou, sou micro fulano, te caguetou O cuzão não ligou que a polícia podia ficar tão familiar Torturar, fazer me ligar, pra eu me entregar Nunca vou esquecer minha casa no noticiário Meus eletrônicos na barca, gambé guiando meu carro Nem eu com mulher e filho mendigando os reais Pra esperar a poeira baixar nos parentes em Goiás Jurei que sua rede solidária é de proteção Ia virar massacre da serra elétrica nova versão Ser enterrado no local ermo sem direito a caixão É o preço que um samba e touro gravando paga pela traição Vingança é um prato que se come com 12 de repetição Vingança é um prato que se come com 12 de repetição Vingança é um prato que se come com 12 de repetição Vai pagar com a vida, fatura da traição Enganço é um prato que se come com doze de repetição Vai pagar com a vida, fatura da traição O que o D-Ball chama de inteligência informante É ele que dá o vídeo da festa dos traficantes Faz o retrato falado do adestrador de ave Que ensina a pombo pousar com o celular na carceragem É hora de tirar dar um pouco desse excremento Pego a estrada já imaginando o seu descarnamento Estilo Hannibal, ia ser de fuder Tirar os pedaços do cérebro e dar pra ele comer Já os mano entenderam a situação O inseto tem que subir, eu tenho permissão Ingrato do caralho na sua primeira passagem Foi eu que bolei e comandei seu resgate Colambo de viatura clonada com o nome do detento Abraçaram o que é pro DP, dá depoimento Demorou, mas achei o sobrado Fiquei no carro e dei o pote quando voltou do trabalho E o tático só conseguiu fazer um pedido Área rural pro corpo não ser visto pelo filho Sabe que merece viagem só de ida no porta-mala Por ter quebrado a omerta da nossa máfia Regra principal, interrogatório de polícia Não sei o nome de ninguém, só conheço de vista Ser enterrado no local ermo, sem direito a caixão É o preço que o Marcos Júnior, os brutos, paga pela traição Vingança é um prato que se come com 12 de repetição Vingança é um prato que se come com 12 de repetição Vingança é um prato que se come com 12 de repetição Vai pagar com a vida, fatura da traição Em Jeremias 17 a Bíblia previnia Maldito homem que ri em outro homem Confia, esqueci que o macaco ri Antes de atacar que o crocodilo chora Quando começa a dilacerar por benefício e redução de prisão Já vi recluso ajudar a polícia, mandar parceiro pro caixão Arquiteta, falso plano de assalto Não choque a rota, metralhar, ônibus no pedágio Na rua tem uma pá Que se diz seu truco, se te abraça com uma escuta Embaixo da blusa, aperta sua mão, jura a sincera amizade Fechada até a alma, com a porra do grado, entende? A canção da América, fugindo num busão Quem tiver amigo, que guarde as sete chaves no coração Mano, é o cachorro que mostra amor eterno Morando com o dono falecido, no cemitério Chegamos, desce, cava sua própria copa Engole o choro e diz, cadê a equipe que te protege agora? Com o par especial da lei 9807 Não impede o chumbo, redesenhando sua pele Língua arrancada e fim dos batimentos cardíacos Foi o prêmio pelo serviço prestado ao inimigo Ser enterrado no local ermo, sem direito a caixão É o preço que um tom, mas o busqueta paga pela traição Língua! Língua!